Misture limão e maionese. Esse é o segredo do McDonald's. Essa é a famosa receita secreta que o McDonald's não quer que você saiba. Para começar, coloque em um recipiente 4 colheres de sopa de maionese. Eu acabei descobrindo o segredo deles. Eu sempre me perguntava qual é o segredo desse molho. Mas agora que eu aprendi, gente, eu faço sempre aqui em casa. E eu trouxe para vocês. E a partir de hoje, vocês vão saber como preparar essa delícia, tá? Você vai espremer também um limão aqui, tá? Metade de um limão na maionese. Em seguida, você vai colocar duas colheres de sopa de ketchup. Feito isso, nós vamos colocar a mostarda. A mostarda pode ser a que você tiver na sua casa, tá? Você vai colocar uma colher de sopa. E agora, coloque aí, tá? Uma caixa de creme de leite em cima desses ingredientes. E agora, vamos colocar o mel. Uma colher de sopa. O mel vai dar um sabor irresistível. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E agora é só você misturar tudo muito bem. E se você gosta aí, tá? De receitas fáceis e rápidas, diferentes, escreva aqui para mim nos comentários. Olha, eu gosto, eu quero, tá? Que assim, gente, eu vou saber e vou trazer sempre mais e mais para vocês. Ah, antes que eu me esqueça, me conta aí em qual cidade essa receita chegou, hein? Quando acabar, vou mandar um grande abraço para vocês. Gente, olha que maravilhoso. Nós acabamos de preparar o molho aí do Big Mac. Gente, fica perfeito. Eu tenho certeza que se você fizer na sua casa, vai ser o maior sucesso. Você pode utilizar em lanches, tá bom? No seu churrasco, gente, onde você preferir. Porque isso aqui, gente, fica bom demais. Dá vontade de comer com tudo, tá bom? Aqui eu vou colocar num recipiente de vidro. Mas se você tiver aí, tá? Aqueles de ketchup, melhor ainda para a aplicação, tá bom? Aqui, gente, eu moro na cidade de Teoflotone. Infelizmente, a gente não tem um McDonald's aqui, tá? Para a gente pegar e comer com Big Mac, né? Mas vamos lá pegar um pão de sal e um salame. Vamos fazer um lanche aqui e vamos colocar o molho, que fica perfeito também, tá, gente? Até com pãozinho com ovo. Se você passar ele, fica maravilhoso. Aqui eu peguei o pão de sal, vou colocar um alfacezinho, um tomate. Aquela morta dela, bolonha. E vou colocar esse delicioso molho. Eu digo uma coisa a vocês. Façam, experimente. E vocês vão ver que incrível. É igual o molho do Mac. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo vídeo.